Parece que Bolsonaro tem uma inveja danada do PT. Eu nunca vi tanta inveja e tanta cópia. Vejam só, ele passou anos ouvindo aquele perturbado e repetente escolar chamado Lavo de Carvalho, falando do tal Fórum de São Paulo, que reuniu uma vez só e nunca conseguiu fazer nada. Agora vejam, ele já está fazendo um fórum também, ele vai participar do Fórum da Extrema Direita da América Latina e já tentando carrear o Brasil para esse fórum. Ué, vai fazer a mesma coisa, só que do lado da extrema direita? Mas que coisa! Então no fundo, no fundo era inveja, era vontade de ter a sua agremiaçãozinha com o Brasil participando. Esse é o primeiro dado. O segundo dado de inveja é os filhos dele. Ele reclamou tanto do Lula, de que os filhos tinham acesso ao Lula e privilégios. E agora o filho dele? Os quatro dão declarações esquisitas aí. Um que é deputado e poderia maneirar a boca, não maneira. Ele não tem controle sobre os filhos, né? Igualzinho ele reclamou do Lula. Meu Deus do céu, né? Outra coisa interessante é essa história do porte de armas. Hoje já estava a Folha de São Paulo mostrando como que o porte de armas está crescendo por influência da campanha do Bolsonaro. Ele reclamou tanto do Lula, que o Lula favorecia certas empresas, a Odebrecht e tal. E ele já está fazendo o mesmo antes de tomar posse. Já está favorecendo a Taurus e a indústria de armas. Aliás, ele saiu como garoto propaganda da Taurus em vídeo. Eu nunca vi. Agora que eu estou entendendo. Ele, na verdade, ele não tem nada a não ser inveja do Lula. Quer dizer, ele quer ser igual ao Lula. Talvez ele consiga. Talvez ele termine na prisão também, né? Puxa vida. O que mais que ele quer ser igual ao Lula? Eu calculo que ele quer ser igual ao Lula fazendo isso que ele já anunciou que vai fazer. Ele disse que ele vai aparelhar a universidade. Ele vai tirar reitores de esquerda e deixar só reitores que não tenham vínculo com a esquerda. Ou seja, reitores de direita. O critério vai ser a competência técnica, mas não ser de esquerda. Então vai ser a mesma coisa. A competência técnica, mas vai privilegiar o quê? O viés ideológico. Então, de novo, é o aparelhamento. Não sabe fazer absolutamente nada do que a esquerda já fez. Só que com o Paulo invertido. Vai piorar. Até porque a direita é mais burra que a esquerda. Vai só piorar. Quer dizer, não consegue ter uma política profissional para o país. Meu Deus do céu, que coisa triste. Vai por aí. Tchau, tchau.